Olá, Deus abençoe a sua vida, você está no canal do Giga, se inscreva, vai, melhor que tá, você sempre fica, porque eu te convido, meu querido, minha querida, a participar da maior comunidade unida atrás de promoções do Brasil, a gente pesquisa o mercado, tentamos ajudar você a encontrar o preço mais barato, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like, ative o sininho, estamos aqui na Terabyte, um abraço pro tiozão, tiozão mitou hoje, teve um vídeo sobre GPU, é isso aí, conforme a previsão, a ótica do tiozão, que é o dono da Terabyte, ele deixou claro o seguinte, por tudo que ele sabe, a coisa deve sim dar uma aliviada até dezembro, novembro, dezembro, ele fala que promete dar uma melhorada na questão de GPU até novembro, dezembro, porém, no entanto, isso depende também do dólar, da situação econômica e fiscal do nosso país, não é uma coisa só isolada, só que essa melhorada, não espere que vai voltar o preço antes da pandemia, não, isso ainda vai levar um tempo, que vai acontecer uma melhora de preço, eu tenho até falado isso, vai melhorar sim, mas é uma melhora gradativa, então, não espere que a coisa vai cair da noite para o dia, porque não vai, mas, graças a Deus, a gente já acende a luz da esperança que as coisas vão melhorar aos poucos, né, chegamos no pico da piora agora, é a descida da melhora, beleza? Estamos aqui na terabyte com a RTX 2060, modelo da ASUS com três anos de garantia aqui, está falando um ano, se cadastrando na ASUS, vira três anos, tá? Está saindo a R$ 5.567, eu trouxe para mostrar o seguinte, estava R$ 6.000, já está começando a descer, R$ 5.500, ainda é um preço terrível da R$ 2060, mas eu só trouxe esse produto para comentar sobre essa novidade para vocês, e tem aqui também um PC, que é o i5-10400F, com essa placa, RTX 2060, 8 GB de memória e HD de 1 TB, saindo por R$ 7.796, ou seja, R$ 7.800, é um valor até interessante, você acabou de ver a placa, ela está R$ 5.600, Então, a diferença de R$ 2.000, você já monta o PC completo com 10400F, tá vendo? Cara, na boa, a partir de hoje, produto caro parou, não compra, entendeu? Porque a situação vai dar uma melhorada progressivamente, a não ser que você esteja desesperado, você não consiga esperar, você precisa do produto para trabalhar um negócio assim mais bruto. Tirando isso, vale a pena você pôr o pé no chão e esperar um pouco, porque a tendência agora é os preços começarem a cair. Graças a Deus, cara, a gente vai virar essa situação. Então, mesmo que aqui seja um preço razoável, um PC com 10400F sobre 2060, só compra quem tiver muito necessitado. Valeu pelo recado? Bom, e a Shopinfo também, a gente relembra, parceiro aqui do canal, acredito no meu trabalho, cupom GIGAGAMES, já está nos ajudando aí, dá essa força, vai, não custa nada. Você tem aí, cara, o i5-10400F, com 8 GB de memória, HD de 1 TB e com uma GTX 1050 Ti. E, produto saindo por 4,800 no boleto, também não está ruim, né? A estrutura de PC boa, tem esse gabinete da Neológe com 3 fãs RGB, um produto interessante, tá, gente? Agora, avalie a necessidade, você precisa realmente desse produto? Porque daqui em diante a situação tem realmente uma previsão de melhora. Agora, se você necessita de um PC na faixa de 4,800, 5 mil reais, pode ser uma boa alternativa esse modelo aqui para você. Tem também a versão do mesmo PC, só que assim, não é bem o mesmo. É uma placa um pouco melhor, que é 1650, porém com um processador um pouquinho inferior, que é o 10100. E um SSD de 240, que está 5100, também é um preço interessante. A diferença de 329 reais, você tem uma placa melhor e um processador ligeiramente inferior, que é o 10100. Só para games o 10100 é interessante. Agora, para multitarefa, o 10400, ele é fundamental. Diria até para a live, né? O 10400, ele faz muito sentido. Tem essa opção também, na faixa dos 5 mil reais, também, esse i3 10100 com a 1650. E aqui, o negócio que eu acabei de falar, é caso de necessidade. E a Shopping Info tem o 2200 de 8GB com SSD de 240. Qual que é a diferença desse produto aqui para o produto lá da Pichal? A diferença é que a Shopping Info, ela está dando frete grátis para todo o Brasil. Então, nesse PCzão aqui, o 2200, tanto esse 10100 com a 1650, quanto o 10400 com a 1050 Ti, tem frete grátis aqui na Shopping Info. Tá bom? E a montagem? Então, eles dão frete grátis para você e vai dar para você a montagem. Então, são dois fatores interessantes. Então, mesmo que na Pichal está mais barato, tá. Mas na Pichal está mais barato sem montagem, sem frete. Se você colocar o frete na caneta e depois colocar a montagem, pode ser mais interessante você fechar na Shopping Info. Além disso, esse gabinete que vem aqui já tem uma fã RGB. É um gabinete melhor. Então, você tem que avaliar também esse cenário. A fonte que é utilizada nesse computador é uma fonte da Neológica. É uma qualidade boa, não é uma fonte ruim. Eu prefiro a fonte que vem nesses PCs da Shopping Info do que, com todo respeito, a fonte Tomahawk TGT, porque ela não foi bem nos testes da Teclab. É só isso. Segundo ponto que vocês me perguntam muito. Compensa comprar PC montado? Não. Não compensa. Se a pessoa puder, ela compra as peças separadamente e monta o seu PC. Só que nem todo mundo sabe lidar com hardware. Nem todo mundo sabe montar e nem todo mundo está disposto a pagar alguém para montar. Além disso, geralmente, quem compra as peças e monta separado, geralmente, você acha uma peça em uma loja, uma outra peça em outra loja. Tem a questão do frete, acaba saindo um pouco mais caro. A vantagem é que você coloca produtos, que você seleciona a qualidade e a curta com o seu desejo. E a garantia é peça por peça. Essa é a vantagem de você montar o PC. Sai um pouquinho mais caro? Sai. Mas você seleciona peças melhores com a garantia peça por peça. Quando você compra um PC completo, você economiza. Por quê? Geralmente, é um pouco mais barato o custo. E no caso da Shopping Info, ela está te dando a montagem, está te dando o frete. Então, sim, é mais econômico. Ah, se tem algum problema eu comprar montado, não tem problema. Eu só estou te explicando que se você comprar peça por peça, é melhor que você seleciona as peças. Agora, para a pessoa que tem um orçamento limitado, está apertado, comprar completo, sim, é uma boa saída. Ainda mais aqui na Shopping Info, com frete e com a montagem grátis. Beleza? E para quem só vai jogar, a Submarino tá que tá. Está com o Xbox Series S, o cirão da massa, por R$ 2.659,00 no cartão de crédito em uma vez. Então, quem tem cartão de crédito vai conseguir pegar hoje o Xbox Series S, o R$ 2.659,00, mais R$ 133,00 quase de super cashback. Se você considerar, cara, o super cashback, né? O super cashback, gente, é um desconto futuro. Então, você não vai ter esse desconto agora. Você vai ter esse crédito para você gastar em futuras compras. De alguma forma, esse dinheiro vai voltar para o seu bolso. Não nesse momento, no momento futuro. Considerando o super cashback, é como se você, entre aspas, tivesse pagado nesse console R$ 2.526,00. Sensacional, cara. Pegar um Xbox por R$ 2.526,00. Esse Xbox é o Series S, ele é nova geração, entendeu? É o console de nova geração da Microsoft, focado em 1080p, tem Ray Tracing. O pessoal fala que ele é muito bom em termos de upscaling. Então, se você tiver uma TV 4K, ele vai funcionar de boa, vai dar uma boa qualidade de imagem. É um produto que tem um excelente custo-benefício. E, geralmente, uma geração de consoles dura uma média entre 6 a 10 anos. É uma média de 8 anos. Então, você tem um hardware para rodar games em até 8 anos, aproximadamente. Um preço bem atrativo. Então, só para divulgar, tem sido uma boa. Você pode colocar um mouse e teclado e até um handset nesse console. Não é a mesma coisa de PC. O input é pior. Porém, cara, é próximo. Alguns games, o pessoal está falando bem. Como o Fortnite está rodando, se eu não me engano, a 120 frames nesse console. Fortnite, 1080p, 120. Está rodando alguns games, uma taxa até decente. Então, está aí para você uma possibilidade para quem realmente precisa economizar ou ter um orçamento limitado e só quer jogar. Só jogar hoje nessa faixa de preço, o console é imbatível. E você tem também, o Xbox é interessante, que você tem um Xbox Game Pass pagando R$ 45,00 por mês. Você tem um excelente catálogo de jogos ao seu dispor. Entre os jogos, você tem FIFA, você tem Verofield, que são os exclusivos da EA Games. Você tem Need for Speed. Você tem, entre esses jogos, os exclusivos da Microsoft, da Bethesda. E você vai ter também sempre grandes jogos que pintam no catálogo do Xbox Game Pass, como atualmente está o GTA V. Então, tem bastante coisa interessante. E muitos questionam a mim quando eu falo isso. Poxa, mas o Game Pass, cara, se eu compro um PC, eu não vou precisar de Game Pass. Será? Você gosta de FIFA? Você gosta de Verofield? Então, você vai precisar. Porque PC não é só craqueagem. Às vezes a pessoa pensa, eu vou comprar um PC, aí eu rodo tudo piratão. Cara, cada dia que passa está compensando menos fazer isso. Eu já vivi, eu já sou um cara vivido. Quem é brasileiro já, infelizmente, teve que recorrer a esse meio para sobreviver. Mas, a cada dia que passa, cara, fica mais complicado fazer isso, porque as empresas estão correndo atraso com relação a isso. E tem jogo, jogos online, você não consegue fazer isso. Você está ligado que não. Fora isso, tem muito vírus relacionado à mineração com relação a craque de jogos. Então, o pessoal que craqueia aí sabe que vira e mexe o cara sofre com o vírus. Então, não compensa muito mais fazer isso. Entendeu? E sempre tem promoção de jogos. A gente divulgou promoções de games. A pessoa que ganha mil reais hoje, cara, mil reais. Você mora com seu pai, com sua mãe, ou você mesmo. Você é um pai de família que ganha aí mil e quinhentos, dois mil reais. Sua mulher às vezes trabalha. Eu sei que tem casos. E casos, eu não condeno quem recorre à alternativa. Mas, é uma coisa interessante mais. Então, mesmo que o cara ganha pouco, porra. Paga 40, 45 reais por mês, cara. Se eu não me engano, o Game Pass PC está R$29,90. O cara paga 30 conto por mês. R$30, você gasta assim, ó. Entendeu? Você tem ali um catálogo excelente de jogos para vogar sem estar fazendo nada de errado. Então, vale a pena. Entendeu? Mesmo quem tem PC, o Game Pass é uma coisa que eu vejo como fundamental mesmo para PC. Então, mesmo o cara que tem PC, eu não considero o Game Pass um custo adicional ao console. Porque se você quiser jogar vox com qualidade, originais, tudo certo no PC, você vai ter também que assinar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Eu abençoe a sua vida. Estamos juntos e até a próxima.